Hora de reagir, é a vez de Romário aparecer. Ele ginga na frente de Alexandre Lopes e bate cruzado. Corinthians 2, Flamengo 1. O empate chega aos 42 minutos do segundo tempo. No estanteio, Romário completa de cabeça. 2 a 2. É a largada do novo ataque do Flamengo. E como uma estreia, pelo tempo que a gente não joga junto, eu acho que foi muito bom, importante, inclusive os dois gols, foi dedicado a eles. Então ganhamos tudo o que disputamos juntos e eu tenho certeza que aqui... O Flamengo vence o Rosário da Argentina e é finalista da Copa de Ouro, que está sendo disputada em Manaus. Aos 7 minutos, Fábio Baiano chuta de fora da área. O goleiro castelhano não segura. É o primeiro dos cariocas. No segundo tempo, Gilberto cruza na medida para Fábio Baiano. É o segundo dele, o segundo do Flamengo, que agora espera o vencedor de São Paulo e Grêmio para fazer a final... Olha lá, Mancuso, se manda Gilberto. Olha o Mancuso chegando, tentou meter no buraco, chegou o Flamengo, vai bater. É pênalti! É pênalti que eu fiz, Ceará! O erro de marcação do Sambor, repara aí, ó. Esse é o Fábio Baiano, vai meter a bola. Agora o Rogério vai sair, vai tentar ir na bola. Mancuso entrou, não pegou a bola, tá vendo? Foi direto no pé. Mancuso foi esperto também, estava no lance, deixou o pé. O goleiro pegou, é pera. Vai autorizar o paraguaio, lá vai o sábio. Olhe no lance. O goleiro do Flamengo! Gol! Tira comigo no replay! Foi, 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 foi. Vai mandar voltar, vai mandar voltar, hein? Vai mandar voltar, é brincadeira a cara do Joel aqui, ó. Olha a cara do Joel. Ele vai mandar voltar, porque, deixa eu ver. O que que ele vai mandar voltar? Qual é o motivo dele de mandar voltar? Se houve alguém que se mexeu no lance, foi o goleiro do São Paulo que se antecipou, meu Deus do céu. Lá vai o sábio. Olhe no lance. Lá vai o sábio do Flamengo! Lá vai o sábio do Flamengo! Tira comigo no replay! Foi, 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 foi. Lá vai o sábio! É o sábio! O caos da camisa número 10! Para os jogados redondos, 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo faz. 1 a 0 em cima do Chapalho. E se segura na cadeira que o Flamengo vem vindo. Olho no lance. Do Flamengo. Bom, vira comigo no recreio. Foi, 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 foi ele. De novo, Mário. O caque da camisa número 10. Eram jogados redondos. 12 minutos do segundo tempo. O Flamengo passa à frente. 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. Vai aparecer por aqui Gilberto. O que foi, Parreira? Alguma formiguinha aí? E agora é o Saga no olho, no lance. É... É do Flamengo! Gol! Tira comigo, torre 3. Foi, 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 foi ele. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, Sávio! O craque da camisa número 10. Eram jogados redondos. 38 minutos do segundo tempo. 3 do Flamengo, 3 de Sávio. 1 para o São Paulo. Lateral, Paulo Sérgio. Quando termina, termina em Manaus. O Flamengo é campeão da Copa Conebol, Ceará. Muito bem, e agora estou ao lado do João Santana, que durante o jogo não gosta de brincar, mas agora é eleito no filme, Paulo, João, parabéns. É, o jogo foi bom, o Flamengo fez uma boa partida, já poderíamos ter saído o primeiro tempo com a vantagem. Ele disse da importância de estar no Flamengo depois de ter saído o empatinho, mas vamos para o Renato na bola. Renato bateu, gol! Do Flamengo! Renato na bola! Muito bom cobrador! E como o gol de bem estar vendo a torcida pela Solis Miranda, até no gol, tem bola, tem batida a falta do Renato. É um gol, um gol muito parecido com o gol do Becker, contra o Flamengo contra a seleção do... Vinícius. Colocou, colocou bem para o Padrano Oliveira. Tá na área, bateu, jitou, gol! Colocou, gol do Flamengo! Fabiano Oliveira! Entrou na área e bateu sem nenhuma posição para o jogador Iuna. Que bola bem batida pelo Padrano Oliveira! Uma bela jogada do atacante do Flamengo. Ele recebeu a bola pela meia-direita, bateu um chute cruzado com muita violência, sem nenhuma chance para o goleiro Iuna. É, e levantou a torcida do Flamengo. Já estamos com a renda aqui, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Aonde você vai colocar mais 20 mil torcedores dentro do Vivaldo Lima? Vamos lá, vamos para a cobrança, daqui a pouquinho nós falamos da renda. Na bola aí o Renato Augusto. Cobrou, cobrou, cobrou bem. Gol! Gol! Do Flamengo! Renato Augusto, numa falta bem cobrada, Miranda! É uma infelicidade, né, da equipe do Pacho. No momento em que não poderia acontecer, acabou tomando o gol de pauta. E agora, com certeza, vai ter que sair em busca do empate e poderá. E agora, com certeza, vai ter que sair em força. E agora, com certeza, vai ser um lugar real. E agora, com certeza. O que é isso?